Sete em cada dez brasileiros gastam todo o salário antes de terminar o mês. Nas ruas de Belo Horizonte, a reclamação pela falta de dinheiro é comum. Mas será que é possível estender a renda mensal? Segunda quinzena de outubro. E nas ruas, muita gente já reclama da falta de dinheiro. Diga aí, tem sobrado um mês no final do seu salário? Tá sobrando um mês e muito mês. Então o mês podia ser menor. É, ou o salário maior. Roberci conhece bem essa história. Ganha pouco mais de dois mil reais por mês. E olha só como está a carteira dele. Apenas alguns trocados. O mecânico e técnico em iluminação paga duas pensões alimentícias e cinco planos de saúde. Fora as outras despesas. Apesar dos dois empregos, o salário sempre termina antes de completar o mês. No primeiro dia de pagamento, eu já fico duro, né? Chegou no meio do mês, a gente já está devendo muito mesmo. Então essa situação é difícil. Então tem que correr atrás mesmo, senão a gente não consegue. E a sua situação? É a mesma de Roberci? Não se desespere. Se servir de consolo. Esta é a realidade de 73% dos brasileiros. Pelo menos é o que garante uma pesquisa do Ibope. Apenas 25% dos entrevistados disseram que sobra dinheiro no fim do mês. O percentual de 73% é formado por dois perfis. 42% falaram que normalmente falta dinheiro. E 31% responderam que tem mês que falta e mês que sobra. A pergunta é, por que o dinheiro acaba? O último censo do IBGE revelou que em 2011, o rendimento médio mensal dos homens ocupados é de R$ 1.417,00 e o das mulheres de R$ 997,00. Você acha pouco? Esta especialista em finanças acredita que sim, mas diz que com alguns ajustes é possível se controlar. Você precisa organizar suas despesas detalhadamente. Tendo tudo anotado, tendo uma planilha, ou mesmo que seja uma cadernetinha pequenininha. Mas com tudo anotado que eu vou gastar, eu vou ter condições de saber se eu posso colocar aquela compra a mais ou não no orçamento. Nada de besteira. Não, com certeza. Nós não estamos no momento para comprar besteiras. Então, faça seu dinheiro render. E se ainda assim não conseguir, só mesmo recorrendo ao jeitinho brasileiro. Préstimo. Préstimo é o jeito. Tem que empurrar a dívida. Aí fica para o ano que vem e a gente faz um novo planejamento.